Nós estamos aqui para falar da auditoria realizada pela ECGU no fundo PIS-PASEP. O PIS refere-se a servidores cotistas que contribuíram até 1988 da iniciativa privada gerenciada pela Caixa Econômica Federal. Já o PASEP também são servidores públicos que contribuíram até 1988, operacionalizado pelo Banco do Brasil. Como foi dito, na nossa auditoria, nós identificamos que nós temos 31 milhões de cotistas que têm direito a rendimentos e ou saque desses saldos e identificamos que 49% desses cotistas, ou seja, mais de 15 milhões de pessoas, não efetuaram os saques dos rendimentos a que têm direito anualmente. Então, estas pessoas devem procurar a agência bancária ou a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil para estar verificando a existência desses saldos e efetuando o saque relativo aos rendimentos deste fundo. As pessoas que tiveram aposentadoria, invalidez, reforma nos casos militares, está com a existência de alguma doença grave, têm direito de efetuar o saque total desses recursos. Há que se falar também de que, deste montante de 15 milhões de cotistas, mais de 4 milhões de pessoas têm acima de 70 anos, o que também dá direito de efetuar todo o saque dos valores. Então, estas pessoas, novamente, munidas da documentação, devem procurar as respectivas agências bancárias, a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil, apresentar a documentação, verificar a existência dos saldos e, eventualmente, efetuar todo o saque. Então, esta auditoria teve o propósito de demonstrar a existência desses valores e solicitar também ao Banco do Brasil, a Caixa Econômica, que promova a divulgação dessas informações. Então, é um recurso que está lá disponível e que pode ajudar a populações em situações de dificuldades financeiras. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.